E tá achando que ela é boazinha? Você vai ver a Angélica saindo na pancadaria. Luciano Huck, que se cuide. Pois Angélica mostrou que é boa de briga. Mas calma, isso só fazia parte de um treino de luta que a apresentadora fazia com seu personal. Enquanto ela socava e chutava o professor, o maridão filmou tudo e divulgou nas redes sociais com a legenda. A patroa sentando a porrada. Reparem no barulho dos chutes de Angélica. E pelo jeito, esse treino de Muay Thai, que a apresentadora é adepta para manter a forma, funciona. Dá só uma olhada como ela está mais gata do que nunca. Não é à toa que Luciano Huck filmou todo orgulhoso, a esposa sentando a porrada em outro homem, né?